Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou te falar qual a melhor impressora, quais são as melhores impressoras para você estar comprando agora em 2023 ou até mesmo para 2024, se vocês estiverem vendo esse vídeo no ano de 2024, também serve para você porque são impressoras de última geração agora, com custo-benefício, não são caras, vale muito a pena, são impressoras que eu utilizo, então eu tenho propriedade, tenho experiência em estar te passando uma boa impressora, então olha só galera, eu estou aqui na tela do meu computador dentro do site da HP, a HP é uma empresa que tem as melhores impressoras do Brasil, eu tenho impressora HP, uma impressora muito boa, tá? Inclusive galera, olha que bacana, agora nesse mês que eu estou gravando esse vídeo, que é o mês de maio de 2023, o site da HP está com ótimas promoções para impressoras, então você pode comprar impressora mais barato com cupom de desconto e com promoção, tá? Então eu vou clicar aqui na opção de impressoras e veja só, preste atenção agora aqui no vídeo, tá? Ó, tem várias impressoras pessoal, essa aqui é a minha impressora, que é a mais vendida, ela custa apenas 377 reais, é uma impressora mais simples, tá? Para o uso do dia a dia, para você que precisa fazer algumas impressões, eu imprimo bastante na impressora, nunca tive problema com ela, eu tenho essa impressora há mais ou menos um ano, em média mais ou menos um ano, e ela sempre funcionou muito bem, tá? Inclusive essa impressora aqui, ela está custando aqui no site da HP, 377 reais, mas você pode pagar mais barato nessa impressora, com cupom, aqui na HP. Então eu vou deixar para vocês pessoal, aqui na descrição do vídeo, e aqui abaixo no primeiro link do comentário fixado, uma lista de cupons e desconto para o site da HP, tá? Eu estou aqui dentro do site do Cupom99, que é um site de cupons de desconto, e tem uma lista de cupons aqui para HP, todos os meses essa lista de cupons ela é atualizada, tá pessoal? Então todo mês você consegue cupom, eu estou te passando essa lista aqui de cupom para te ajudar, porque além de você comprar uma impressora boa, você vai pagar mais barato ainda nela. Então olha só, tem um cupom aqui de 10% em todo o site da HP, agora no mês de maio esse cupom é válido ainda por 4 dias, depois que esse cupom esperar vai chegar mais cupons, tá? E tem um cupom aqui de 40 reais de desconto em impressoras, tá? Para pegar o teu cupom, você clica em ver cupom, ao clicar em ver cupom, o cupom 99 ele copia o teu cupom no automático, e você clica em ir para o site, agora é só colar o teu cupom dentro do teu carrinho de compras, tá pessoal? Aqui é no site oficial da HP. Então eu tenho essa impressora aqui, que é uma impressora multifuncional HP DeskJet, é a 2774, exatamente esse modelo é minha impressora, a 2774, é uma impressora muito boa, tá? Eu uso mais, aqui na empresa também eu uso, pessoal, mas é um uso mais pessoal, não imprimo 100, 200 cópias por dia, ali no máximo 2, 3, 5, 10 cópias no máximo por dia, às vezes nem faço tudo isso, tá? Então aqui é mais um uso pessoal, mais de boa, mas também imprime o quanto você quiser, né? Você pode utilizar ela, bem tranquilo. Tem algumas impressoras comerciais aqui também, tá? No site da HP, beleza? E você consegue, galera, a lista dessas impressoras mais baratas aqui por esse link aqui, tá? Do cupom 99. Acesse aqui então sempre na descrição do vídeo, essa lista para pegar os links de impressoras que estão mais baratas no momento, tá? Aqui tem algumas impressoras mais carinhas, né? Porém que tem algumas funções a mais. Todas, qualquer impressora aqui, pessoal, eu recomendo que você compre, tá? Tem algumas aqui de uso mais empresarial, para empresas grandes, que precisam fazer muitas cópias, imprimir bastante, tá? Ó, tem aqui a impressora 2774, que vem junto, com papel junto, tá? Para estar imprimindo, também é uma ótima opção. A outra dica que eu te dou aqui, galera, é como eu falei, você vai escolher aqui de acordo com a sua necessidade. Qualquer uma dessas impressoras, eu recomendo que você compre. E quando você comprar o produto aqui, ó, ou você clicar no produto, clica aqui em cima nessas estrelinhas aqui, ó. Clica nas estrelinhas e clica em ler avaliações. Ao clicar em ler avaliações, você tem acesso, pessoal, a avaliações de pessoas que já compraram a impressora. Tem pessoas que falam que não gostaram, tem pessoas que falam que gostaram. Eu, pessoal, na minha particularidade, eu já tenho essa impressora há um ano, e nunca tive problema, sempre funcionou perfeitamente, tá? Tem umas pessoas que não usam a impressora da maneira correta, acabam estragando, então tem que saber a maneira certa de estar utilizando. Então é importante que você veja antes um vídeo no YouTube, um vídeo passo a passo de como é que usa a impressora da maneira correta, sem que vá prejudicar a impressora. Eu até fiz um vídeo, se eu não me engano foi sexta-feira passada agora, mostrando essa minha impressora que eu comprei, tá aqui no YouTube, é um vídeo que eu fiz, ó, vale a pena comprar a impressora da HP em 2023? Veja antes de comprar a impressora da HP. Então tá aqui o vídeo que eu fiz, tá? Eu mostrei uma impressora aqui no vídeo, tá? É, mostrei uma impressora, as funções dela, dei algumas dicas bem legais, né? Então, recomendo demais a compra de impressoras da HP. Link da lista de cupons da HP para você comprar no site da HP Impressora mais barato na descrição do vídeo e no comentário fixado. Essa aqui é uma dica muito rápida para estar te ajudando sem enrolação, direto ao ponto. Então, se esse vídeo, pessoal, te ajudou, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal do YouTube, isso vai estar me motivando demais a gravar mais vídeos para vocês. Eu espero de coração que eu tenha te ajudado com esse vídeo, certo? Qualquer dúvida que você tenha relacionado ao vídeo, se você não entendeu alguma dica aqui do vídeo, como é que pega o teu cupom, qual impressora é legal, qualquer dúvida que você tenha sobre o vídeo ou quer fazer alguma pergunta, pode comentar aqui abaixo nos comentários. Eu vou estar te respondendo na medida do possível. Certo, pessoal? Então, eu volto a dizer, espero de coração que eu tenha te ajudado. Deixa o like, se inscreva no canal até o próximo vídeo. Valeu! E tamo junto! Tchau! Tchau!